e nesse vídeo você vai ver os maiores peixes capturados em 2023 com anzol e se quer aprender essa massa já está disponível no canal olha o tamanho galera uuuuh esse é moça pessoal meu Deus de Filho calma banda que isso aqui dá trabalho uuuuh dá trabalho olha aqui dá trabalho pessoal calma moço isso aqui não é brincadeira é um acapim é um acapim é um acapim grande uuuuh que brinca pessoal olha o tamanho meu Deus do Céu é essa tira essa vai a delírio essa dá trabalho tem que cantar olha o tamanho pessoal é 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 essa é bruta é é é essa é é é essa é é é é é e aí e aí e aí e o meu Deus do céu e aí e aí e aí o bicho a mostra o meu meu Deus E aí é bruta Olha o tamanho, chicote magnético Olha os ózinhos Vou mostrar para vocês pensarem que... Tem uma força Fio o dedo na guerra dela Não, já está solto Já está solto? Não Dá uma espumada na cabeça dela Olha o tamanho pessoal, mais de 10 kg Olha o tamanho dessa cabinha pessoal Olha que show Olha que top Na P28 tá pessoal Acompanha a gente aí que hoje a pescaria promete Olha o tamanho dessa moça Meu Deus, entrou uma pessoal Não consegue tirar aí pessoal Olha nós aí Com a bruta Pela minha experiência de pesca, faça 10 kg Uuuu pessoal Massa de aipita galera Hoje eu acertei o dia Passou o morinete na primeira forrada Aê lasqueira Aqui tem que deixar cruzar pessoal Ó Ó Ó Ó pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha pessoal Isso aqui é bom demais Uuuu lasqueira Cuidado, cuidado que aqui vai Ó Ó Ó pessoal Olha pessoal Ela vai voltar Olha, olha, olha Olha pessoal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aqui é briga Aqui é briga Aqui é briga Peraí que eu vou ajudar Aí o paraíbe vai ajudar ali Que ela vai dar um bimbo Quando ela voltar Meu Deus pessoal Essa é a moça Ó Já tá voltando aí Pessoal Essa massa de aipim não tem Ela vai dar um bimbo Ela vai dar um bimbo Pode recolher Olha minha linha Olha minha linha Olha minha linha Pega a câmera panda Pega a câmera panda Cuidado ela não roçar aí O set mesmo A câmera panda Foi pro set Foi pro set Foi pro set Meu Deus do céu panda Panda de Deus da O passaguá Isso é enorme panda Meu Deus do céu Panda de Deus Vai eu panda Escapou Cuidado Não escapou não Meu Deus do céu Panda vai de longe filmando eu panda Isso é monstro pessoal Isso tem que lidar Meu Deus do céu É mais de 20 Tá filmando panda É mais de 20 quilos É mais de 20 quilos É mais de 20 quilos É uma camada que eu peguei lá É né Paraíba amigo nosso Vai ajudar a noite a ela pessoal Isso aqui é briga Olha Pataguá vai caber Meu Deus do céu Meu Pai amado Olha ela Dá pra ir pra ai Mas ai Pode filmar de longe panda Pegando eu ai Só pega eu aqui com ela que eu trabalho ela Ela ta indo Calma ai Calma ai Ela vai Olha Calma Meu Pai amado Calma Olha o tamanho Calma Calma Será que vai caber Não passa agora Olha Ui 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 Meu Deus do céu Olha Ela vai vir agora Vai caber no passaguá Meu Pai amado Essa eu tenho que tirar Uh Meu Deus Meu 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 Senhor Jesus Isso é mais de 20 quilos Francho Jesus de Nazaré Nossa Senhora Estou caindo Panda Você pode ficar de longe Que a câmera tem um ângulo panda Calma panda Fica ai Vamos ver Vamos conseguir tirar Ela cansou Olha o anzol Uh Zolta É o chicote magnético Calma Uh Meu Pai amado Isso é uma briga Era dessa que eu tava querendo mostrar a vocês pessoal Ia chegar o dia Vamos tentar Olha Meu Pai amado Jesus amado Dá pra caber no passaguá Vai Calma Calma panda Calma panda Calma panda Calma panda Olha Agora vai Entrou Embarca ela Embarca ela Embarca ela Embarca ela por baixo Soltou do anzol Vai soltar o anzol Vai soltar o anzol Calma que ela vai dar cabeçada Meu Deus Tem misericórdia Não deixa eu soltar Calma ai Calma ai Calma ai Solta o chumbo ai Que o chumbo ta agarrado Se pegou ai vai arrebentar Passaguá não ta cabendo Para ai Calma ai Calma ai Oh meu Deus Falei que ia arrebentar Puff Pessoal Era mais de 20kg Eu mandei pra esperar ai Pegar uma filha Que coisa tem ali Puta que verba Essa era a monstra pessoal Arrebentou Foi com tudo Passaguá Passaguá Não coube o peixe Não coube não É que pegou ali Olha aqui Olha ali Ai Senhor Puta ai pessoal Opa Calma Meu Deus do céu Ela é pra pessoal É monstro Que briga Olha Olha o tamanho pessoal Meu Deus de briga pessoal É uma força Olha Meu Deus do céu Olha a varinha Essa é Pessoal É grande Brincador Meu Deus do céu Tamanho pessoal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha essa senhora Cantando o burinete pessoal Cantando Olha Que briga punishment Vou ter ele Deixa eu ver o pomada Olha pessoal A varinha A varinha A varinha Olha É o tamanho Meu Deus desse tamanho Eu nunca vi pessoal Esse tamanho é a primeira vez que eu vejo E briga E se enroscou E um gatou no mato, pessoal Tem que passar agora Tô, 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 calma Brinca demais Meu Deus, é briga Olha o tamanho Calma, panda Calma, panda Emboca Minha nossa senhora, pessoal Isso é gigante Pessoal, desse tamanho eu nunca vi Primeira vez que eu pego Eu vou mostrar a vocês Calma aí Nossa senhora, mas que bicho pesado Que bicho pesado Ó Chicotinho Levanta um pouco o magnete aí Ó Nossa senhora da mais Tá esquiva Ó O anzol do chicote Que é amarrado Tá aqui Pegou no que fica solto, ó Na beicinha da boca Olha Tá vendo Esse chicotinho é show Show Show, mas show mesmo Olha o tamanho, pessoal Não Desse tamanho é incrível Minha nossa senhora Pessoal Desse tamanho nunca peguei, tá Desse tamanho aqui Nunca peguei Olha o tamanho Isso é um helicóptero Turbinado, pessoal Olha o tamanho disso, galera Tem noção? Ah, dá uns 50, 60 centímetros Olha o tamanho Uns 3 quilos, tá, pessoal Isso aqui Olha A comparação do braço Tamanho do meu braço, ó Tamanho do meu braço Esse é monstro Já viu desse tamanho, Panda? Não Tamanho desse bicho Fica lá em casa Vou pesar Pra me ver Conseguir, tá Pessoal Esse Desse tamanho É alguns anos Pra ficar no rio E pesado Uh, bicho bruto Vai Dá um carro caminando Passagola Pegar um passagola Chave do carro Essa é bruta, galera Tava demorando Entrar Mas ei Ei, que ei Tô falando, galera Essa massa é show Essa massa não tem Ó Uh, bicha bruta É uma caipa É uma caipa Aqui não, bicha Aqui cê deixa Querendo roubar minha massa É lempa, tá, galera Vamos ver se não consegue tirar Meu Deus O que é que eu falei, Douglas? Meu Que briga Ó, ó Tem uma força Tá piscando aqui, não tá? Tá Meu Deus do céu Tá só mamando a massa, cara Só que não tá Parecendo ela não, tá? Ó Revoz Meu Deus do céu, ó É uma caipa E gigante, galera Uma caipa monstra Calma, Douglas Calma que aqui é briga, Douglas O que é que eu falei, galera? Essa massa de pãozinho Isso é lepa Deixa ela cansar Ela vai vir Aqui não, ó Meu Deus do céu Mourinetes e mil Pra tirar uma bruta dessa, hein? Quase que ela foi pro estouro com tudo Mil Pai amado Hein? Ó Ó Afecção Ó, ó Tá baia, bicho doido Abaia, bicho doido Ó o tamanho Chegou a ver, Douglas? É bruta, cara Ela tá cansando Meu pai amado Ela tava mamando Já tinha perdido ela uma vez Naquela hora Da segunda Só pus um murnetezinho Na mão e firmei Ó E canta Tá vendo aí, panda? No seu murnete Eu pego o peixe Meu Deus Já foi pro mato Calma Calma, Douglas Aí, Douglas Meu Deus É gigante Calma Que é chicote magnético Meu pai amado Essa é gigante Ó o tamanho, velho Ergo o Passaguar Não Aê Essa veio Bruta Passaguar, meu velho Deixa eu tirar ela cá pra cima Aí sim, hein Foi lá no meio desse capim, lá Meu Ó o tamanho, galera Que top Que show Que monstra Cadê o Grace? Faz o videozinho pro Grace Se o Grace foi embora Meu Aí sim, hein Tá bem ferrado, Douglas? Tava, olha aqui Meu Show Fez o alicate Top 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 É tua Olha aqui, galera Vai que eu desenrosco aqui Deixa eu pegar essa monstra Abre a boca Olha o tamanho aí, galera Massa de pãozinho Arrepia, bichona Meu Sete quilos Tá Top Top Vai acompanhando aí Que hoje promete, hein Show de bola, né Bonito, hein Top, né Parabéns pra nós Que nós estamos na Capitura E vamos pegar mais Show Top 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 Top